Olha, tem um, tem outra informação dentro desse, exatamente dentro desse tema, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, suspendeu os efeitos dos cancelamentos de títulos eleitorais. A decisão saiu esta semana e foi aprovada por unanimidade, ou seja, o Tribunal suspendeu para as eleições deste ano, o cancelamento de títulos eleitorais que são decorrentes de uma revisão do eleitorado, ou seja, essas pessoas poderão votar normalmente agora em outubro, até então elas estavam impedidas, para vocês terem uma ideia, apenas no Rio de Janeiro, só para citar um exemplo, são 721 mil eleitores que seriam barrados nas urnas, e até aqui apenas 5 mil regularizaram sua situação. Entre os cancelamentos estão pessoas que não votaram em mais de três eleições seguidas. Apesar da decisão do TSE até o dia 4 de maio, os TREs estarão atuando na regularização dos títulos eleitorais, apesar dessa decisão. Nada mais conveniente, é claro, do que vir como está a sua situação, tanto que há horários especiais de atendimentos, acabamos de ver. Essa situação está sendo interpretada como, digamos, um desinteresse das pessoas no processo eleitoral, uma maneira de manifestar que as pessoas estão descrentes, considerando que o voto não é uma prioridade. Mas, apesar da descrença, em parte justificável, diante dos cenários que estamos convivendo, o melhor caminho para manifestar satisfação e insatisfação com tudo, com tudo que vivenciamos, é por intermédio do voto. O voto tem uma importância fundamental. O voto é a sustentação também da democracia. No momento em que votarmos nulo, ou caso nos abstivermos, estaremos abrindo espaço, de repente, para o que não queremos, para o mal político. Erre, mas não se omita. Em Santa Catarina, aqui no nosso estado, são 125 mil eleitores que não compareceram às revisões em 2019. Apesar que agora, mesmo sem a regularização, poderão votar, mas após a eleição os títulos serão novamente suspensos. E há também a possibilidade, isso no caso de regularizar seu cadastro, há a possibilidade de fazer toda essa operação sem sair de casa. É só acionar o aplicativo e barra título. Essa ferramenta substitui o título de eleitor e que permite que o usuário resolva eventuais pendências com a justiça eleitoral pelo celular, ou também pelo computador, é claro. O importante é garantir seu voto. É garantir seu voto como um ato de consciência cívica.